Olá pessoal, eu sou o professor Ayr Rabelo, coordenador do curso Ciência da Computação da Universidade FUMEC. Bom, a área de TI no Brasil é composta de diversos cursos, mas a Ciência da Computação é o curso mais tradicional, mais antigo, o primeiro bacharelado reconhecido pelo MEC. É um curso conhecido e reconhecido internacionalmente, em qualquer lugar do mundo. Existe Computer Science, ou seja, as grandes universidades mundiais, elas têm foco para esse curso. Então, o aluno que forma nesse curso, além dele ter um diploma que é conhecido em termos internacionais, o plano estudado, o programa estudado, ele é internacional, ele é um exclusivo. Ele também pode atuar em todas as áreas, tanto desenvolvendo tecnologia, quanto aplicando tecnologia, quanto gerindo tecnologia, empreendendo na área de tecnologia. Então, eu diria que seria um curso completo que permite que o aluno consiga ingressar em qualquer área dentro da tecnologia da informação. Vem para a FUMEC, que você não vai arrepender.